Falando aqui é o Riquelme, cantor do fundo de quintal Fala galera, aqui é o Vitor, cantor e produtor também da banda fundo de quintal Passando aqui só para avisar que nós estamos juntos e misturados com a banda Parra VIP Tamo junto galera, moral É show papai Piseiro pra tocar Até poeira levantar Alguém gostou do mar e não Que o fileiro confessou A parra VIP chegou Fala galera, quem tá fat...